O vídeo é urgente e é importantíssimo. Infelizmente está havendo uma guerra de narrativas dentro da própria direita, onde você acreditando ou não, nós estamos sendo chamados de infiltrados. Somos esquerdistas infiltrados aí, querendo destruir as manifestações nas ruas. As manifestações em frente aos QG foram muito importantes para deixar um recado para as Forças Armadas, e eles já entenderam esse recado. E ainda é muito importante, por isso permaneça nos QG de todo o Brasil, inclusive no de Brasília. O que precisamos entender agora é que há uma sequência de construção de fatos necessários para legitimar a decisão que nós queremos que o presidente tome. Construa comigo. Mais de um mês em frente aos QGs pedindo socorro. Depois, auditoria independente apresentada na Argentina, mostrando uma série de inconsistência nas urnas. Depois as Forças Armadas apresentam um relatório demonstrando a impossibilidade de auditar as urnas com precisão. Depois o PL apresenta um relatório com mais uma auditoria independente apresentando novas inconsistências do segundo turno. 24 horas depois eles apresentam as inconsistências do primeiro turno também. Depois a abertura de CPI de abuso de autoridade solicitada pelo Van Hatten. Depois, audiência pública de comissão de transparência nas eleições, onde por 11 horas pode-se falar dentro do Senado sobre todos os desmandos judiciais que nós temos sido vítimas e que a gente não podia falar em lugar nenhum. Nós conseguimos falar no Senado. Perceba a construção de fatos para legitimar uma decisão democrática que o presidente venha a tomar, não um golpe, uma decisão democrática, legitimada. Depois, a leitura de uma carta aberta do povo direcionada às instituições democráticas, dando um prazo às instituições e ao presidente para se pronunciarem. Dois dias depois, o presidente faz o primeiro pronunciamento para os manifestantes. O primeiro em 40 dias, depois de 40 dias calado, o primeiro pronunciamento, dois dias depois da carta que pedia pronunciamento. Em resumo, esse pronunciamento, ele pediu não depende só de mim, façam vocês também. Qual é o próximo passo? O que a gente pode fazer se a gente já tem feito por 40 dias? Fazer diferente. Levar as manifestações para um degrau acima. Lembre-se do que o Bolsonaro disse, façam vocês. Ele precisa que o mundo veja o que nós estamos fazendo para legitimar aquilo que ele precisa fazer. E o QG de Brasília, apesar de ser muito importante e devemos continuar nele, mas ele já é completamente ignorado pela grande mídia. E o Bolsonaro precisa que as pessoas vejam o que estamos fazendo. Entende? Nós precisamos levar as manifestações de Brasília para um lugar onde os políticos não podem ignorar e a mídia não pode esconder. A esplanada dos ministérios. Ah, mas os políticos nunca fizeram nada e não vão fazer agora. Sim, nós sabemos disso. Mas não são eles que precisam fazer. Nós precisamos fazer para que o mundo veja. Lembra do que ele disse. Eu já sei que falando isso nós seremos, de novo, chamados de esquerdistas, infiltrados. Agora eu te peço para usar o bom senso um pouquinho. Quem são as pessoas dos áudios de WhatsApp que falam esses absurdos sobre a gente? De onde eles são? Quem conhece eles? Qual o currículo deles? Por que de repente apareceu um monte de gênios PHDs em manifestações? Que tem certeza absoluta porque soube da fonte segura do primo, do cunhado, do cachorro, do vizinho, do porteiro que o avô é militar da reserva, que a ordem é ficar no QG. Esse completo desconhecido chama a gente de esquerdista e de repente ele tem mais credibilidade que a gente que você conhece que trabalha pelo menos há cinco anos. O Alan dos Santos lançou um vídeo ontem dizendo que se estivesse no Brasil estaria onde o canal Hipócritas está. Ele virou esquerdista agora? Comandado de prisão, dois anos e meio de exílio, sem ver a família, ele é esquerdista? Ou ele pode ter informações que você não tem? Paulo Figueiredo indica a esplanada. Ele também virou esquerdista? Sei lá. Ou ele tem informações que você não tem? Serimedo, o argentino que nos ajudou na auditoria já disse que tudo bem ir para a esplanada. Inclusive fez uma ligação para a gente no primeiro dia que estivemos na esplanada ontem e conversamos ao vivo com ele de lá. Ele é esquerdista. Fernando Conrado, esquerdista. Daniel Silveira, que também nos apoia na ida para a esplanada, ficou meses preso, vítima de um autoritarismo judicial, mas de repente ele é um infiltrado. Ele acha que a gente tem que ir para a esplanada. Ou ele tem informações que você não tem? De repente, vários influenciadores que representam a direita há anos são infiltrados agora. E tem menos credibilidade do que áudios de desconhecidos que você recebe no WhatsApp. Veja o absurdo que você está cometendo. Todos nós somos infiltrados ou possuímos informações que nem você nem os autores desses áudios possuem. Nós não tiramos ideias da nossa cabeça. Olha com quem nós temos contato. Olha quem já entrevistamos no nosso canal. Leia nas entrelinhas. Ah, mas o Capitólio. Mas os infiltrados. O banho de sangue. Ontem, dia 10, nós estivemos com milhares na esplanada e quebramos essa narrativa. Tudo na mais perfeita ordem. Tem dois tipos de pessoas que não querem que você saia de jeito nenhum do QG de Brasília. O primeiro tipo são pessoas que estão faturando até 500 mil reais por mês de doações dentro do QG. É isso mesmo que eu te falei. 500 mil reais. Você acha que essa pessoa tem algum interesse? Que isso acabe? É claro que essas pessoas querem que você fique no QG. E o segundo tipo são as pessoas que acham que é só continuar no QG, que as Forças Armadas vão agir com certeza absoluta. Mas a verdade é que as Forças Armadas já estão dentro. Elas já deram um ok. E estão aguardando o presidente. E o presidente está aguardando você. Lembra do que ele disse? Não espere apenas de mim. Façam vocês. Hoje, 11 de dezembro, e a partir de hoje, faça. E faça onde o mundo não pode mais ignorar. Legitimando o que o presidente pediu. Tudo que eu já expliquei. Hoje, 11 de dezembro, além dos QGs pelo Brasil e do QG de Brasília, esplanada dos ministérios. Onde o mundo não vai poder ignorar. Onde vamos fazer como o presidente pediu que fizéssemos. Eu te encontro lá. Não vai poder dar uma das duas 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 E aí